Amigo colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Mano Menezes fez uma comparação ao CUDEM em relação ao grupo curto. No tempo que o CUDEM estava no Inter, reclamou de grupo curto e tal, faltava qualidade. E fez birra para sair e assim aconteceu. Saiu pelas portas do fundo do estádio Beira Rio. E lá no Atlético Mineiro ele está balançando no cargo por conta do mesmo assunto, a mesma birra, grupo curto. Claro, quando não vai bem nos jogos, é muito fácil colocar a culpa no grupo. É engraçado que técnicos do interior de São Paulo, eu pego o interior de São Paulo como exemplo, conseguem fazer bons trabalhos com times modestos, enfrentando quatro grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. e Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E conseguem fazer frente, daí o Agua Santa que fez bonito no campeonato paulista, chegando a final contra o Palmeiras. Então, até onde vai a competência do técnico e vai a qualidade da equipe? O Caxias aqui, o próprio Caxias, o técnico do Caxias também fez bonito. Se o Voadem não tivesse tanto interesse em dar aquele pênalti, pra mim não foi pênalti, o Soares fez uma força descomunal pra se atirar. Ou o jogador do Caxias, o zagueiro do Caxias tem uma força naquele braço incrível, porque ele mal toca no Soares e ele atira o Soares pra trás. Olha, uma coisa assim, de filme. Um belo ator o Soares, né? Achei injusto, mas, enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Eu vi muitos colorados aí, querendo aceitar que aquilo foi pênalti. Não foi. Peguem o lance, assistam com calma. E o próprio Voadem tava em cima do lance, não deu pênalti ainda. O VAR, quando ele chama, ele obriga a dar. Então, ele foi induzido a dar aquele... Bom, mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Então, cara, o Mano tem que prestar atenção no Inter. O Mano tem que prestar atenção nas bobagens que ele anda fazendo na escalação. É muito bom ele não falar do grupo, é muito legal. Isso mostra que o Mano ainda tem uma certa lucidez, mas não adianta ficar comparando com o D e tal. Tem que prestar atenção, olhar pra cá, focar aqui, mano. Parece que tu perdeu o foco. Parece que tu, ontem, contra o CSA, estava totalmente perdido. Era nítido a preguiça. Era nítida a preguiça do Luiz Adriano. Era nítida a falta de empenho do Carlos de Pena, que é um jogador a menos. E todo mundo fala do Johnny, que o Johnny não joga nada. O Johnny não joga nada. O Johnny é um jogador pra time de Série B, e olhe lá. Mas ele vem jogando melhor que o de Pena. Ele vem aparecendo mais do que o de Pena. Dentro daquilo que o Johnny se propõe a fazer, que é pegar a bola e tocar pro lado, isso aí, o de Pena só está fazendo isso. Está fazendo a mesma coisa, às vezes pior. Uma hora, o de Pena perdeu uma bola no meio campo, e fingiu, lesão, fingiu uma... que estava com a perna machucada, e foi mancando até pra não ser vaiado. Então, esse jogador não merece banco? E as soluções... Não tem... Não pode entrar o Lucas Ramos, começar o jogo. O Estevam, tu queimou. Tentar o Luca, ou o alemão, tirar o Luiz Adriano. Cara, pega o Luiz Adriano, já leva pro RH, dá o aviso prévio pra ele, manda embora. Esse cara não devia ter voltado. Vocês viram a preguiça do Luiz Adriano ontem? A falta de interesse na partida? Já ganhou o que tinha que ganhar no Inter, nesses caras não. Ah, nós temos que trazer jogadores, o discurso no início desse ano de 2020. Não, nós temos que trazer jogadores que tenham vontade, que queiram algo a mais. O Luiz Adriano não é um desses, o Arangues não é um desses. O Arangues, eu já vi a falta de vontade dele no aeroporto. Os caras perguntando, e aí... Não devia nem ter voltado. Vai ter que jogar muita bola e provar novamente pro torcedor colorado que ele merece vestir a camisa vermelha. Mas o Mano Menezes precisa se preocupar com o Inter. Não ficar olhando pra Cudê e pra outras equipes. Até porque... Se as coisas acontecerem aqui do Inter cair pra uma segunda divisão, tomara que não, né? Tomara que não. Não é Eduardo Cudê, não é ninguém. Isso é culpa do Mano Menezes, vai ser culpa dessa direção. A expectativa do torcedor colorado antes, no início do ano, era alta. Agora, ó... Decaiu. E eu vejo um Mano Menezes perdido. Um Mano Menezes sem criatividade. Um Mano Menezes que não consegue tirar um coelho da cartola. O Mano Menezes que consegue apenas fazer aquilo que ele sempre fez. Chamado de pragmatismo. Aquilo que ele sempre gostou de fazer. Mas... Isso não está dando certo. E chegou no seu limite. O Mano Menezes está na corda bamba. O Mano Menezes está sob o fio da navalha. E nós vamos para o próximo jogo da Copa do Brasil tendo chances reais, chances muito reais de cair fora desta competição contra um CSA que aqui já assustou o Inter. Aqui no Beira Rio, os times pequenos não respeitam o Inter. Então, eu não sei qual o próximo time que o Mano Menezes irá armar. Eu não entendi nada ontem colocando dois retroavantes. O Pedro Henrique sempre é a opção para sair. É incrível. Cara, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Mano Menezes não serve mais para o Inter. Claro que essa direção também, esse Alessandro Barcelos, o vice, o cara lá das contratações, não servem para o Inter. Bando de incompetentes. Mas, se tiver que mudar, será o Mano Menezes. E, por ele não conseguir tirar um coelho da cartola, fazer sempre o que ele gosta de fazer, a mesma coisa, eu acho que isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E o Inter, neste ano, parece que o ano já acabou para o Inter. Não é verdade, torcedor clara? Parece que o ano já acabou para nós. Vai ser uma guerra lá contra o CSA, por culpa do Mano Menezes, que não tirou o preguiçoso do Luiz Adriano, que não tirou o Depena, que não fez um jogo para ganhar novamente. Tentou colocar os mesmos caras e com os mesmos não está dando. E ele não vai apostar no Lucas Ramos, ele não vai apostar no Luca, vai ser a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, nós vamos chegar ao lugar mesmo.